Finalmente Marvel Rivals vai entrar em beta fechado e vai ser simples para você poder jogar. As keys serão dropadas lá na live, então é só você procurar Coruja e entrar lá na livezinha que vai estar dropando o key. Isso vai acontecer hoje, dia 23 de julho, a partir das 7 horas da noite. E aí vai ficar por dois dias até parar de dropar aqui, então fiquem espertos para não perder essa oportunidade. Depois não vai ter como mais logar no jogo. E sim, teremos skin exclusiva para quem participar do beta, que é a do Venom, se eu não me engano, que ele fica meio azulado. Bem bacaninha, inclusive. Então, meus queridos, deixe o like, se inscreva nesse humilde canal, não esquece de compartilhar com seus amigos. Então vamos ver todas as novidades que vão chegar aí no beta. Tem muita coisa que eles mudaram. Eu vou tentar resumir aqui para vocês, vou pular algumas partes do texto, porque eu acho que não vale a pena a gente focar em tudo do texto. Então eu vou dar uns saltos assim. Se você quiser ler a matéria completa, vai estar na descrição. Bora lá. Aqui em cima eles falam, né, que eles estão preparando ali, tudo mais, aquela coisa toda. E aí vamos ler aqui o seguinte. Primeiro, prepare-se para enfrentar o caos com a chegada do herói Vanguard Venom, ou seja, tanque, né, que é o vanguard deles, é o tanque. Tentamos capturar a essência surpreendente do personagem alienígena, aproveitando suas habilidades incomparáveis de metamorfose, que é a do Sibionte, e a sua fome insaciável. Então a ideia dele é ser um tanque com muita mobilidade, né, talvez parecido ali com a Pen, mas a Pen, porque ainda não tem tanta mobilidade quanto o Venom vai ter, pelo que eu vi nos vídeos. Eu vou tentar deixar o vídeo passando aqui para vocês. Sua mobilidade vai se dar pelas teias, né, que são geradas pelo Sibionte. Ele também vai ser um ótimo combatente corpo a corpo, né, o Sibionte pode cortar inimigos com as suas garras ou manifestar tentáculos para atingir seus inimigos à distância. Além disso, durante a batalha, Venom pode aumentar suas defesas, emergindo como um adversário formidável, enquanto desestabiliza toda a retaguarda dos inimigos. Ele é um tanque que pula na retaguarda e volta. Talvez eles queiram tirar um pouco essa coisa de tanque dando suporte, né, eles queiram dar um pouco de tudo para todos, mas eles vão ter um foco, né, principal, talvez. Não sei se é isso que eles querem fazer. E aí do lado mais brilhante, já que o Venom está do lado mais obscuro, temos o Adam Warlock, que chega ao Marvel Rivals como um suporte, que não é curandeiro, tá, gente. Infundido com poder cósmico, magia quântica e manipulação. Cara, é doido esse aqui. Ele é muito forte para ser suporte, inclusive. Acho que deu pena, ele podia facilmente ser um dano. Mas tudo bem, porque ele não é um cara focado na treta. Então até que faz um pouco sentido se a gente for forçar aí um pouco. Vamos lá, então. Queríamos que ele empregasse habilidades de cura inacreditáveis e também com muita flexibilidade, tornando uma força indispensável durante as batalhas em equipe. Warlock foi meticulosamente projetado para ter habilidades restauradoras e defensivas poderosas, entrelaçando a magia quântica em correntes de cura. Então ele vai ser um cara... Eu acho que ele vai ser um tanque mais parrudo, né, porque você parar para ver o Loki lá não é tão parrudão assim. A gente tem uns suportes que são bem squished. Talvez ele não cure tanto, ou talvez não tenha muita coisa, e ele seja um cara mais resistente. Ou com muito escape. Porque é o Warlock, né, gente? A gente tá falando de um dos bichos mais fortes da Marvel. Unindo as almas dos aliados para distribuir dano entre eles e coordenando sua própria ressurreição após a morte. Nossa, muitas dinâmicas que podem acontecer aí, hein? Tô interessante. Tô interessante é ótimo. Abandonando sua alma antes de abraçar o renascimento físico em Kazul. Retornando rapidamente à batalha. Hum, acho que é o próprio dele. Acho que eu traduzi errado. É o próprio dele. Inflexível. Ah, ele aumenta o dano da galera. Abandonando sua alma antes de abraçar o renascimento físico em um caso. É ele mesmo, então. Não é adulto. Ah, legal. Um suporte que volta à vida. Como membro central da equipe, Adam possui extraordinária capacidade de reverter o curso da batalha, executando um renascimento moldador da realidade com a sua habilidade suprema. Despertando o karma dos aliados caído. Nossa, executando um renascimento moldador da realidade. Vamos lá. Vamos falar aqui um pouco sobre as habilidades de time, né? O team up. Aqui, ó. Eles trouxeram duas team up novas. E elas vão ser ativadas com três personagens, né? O Venom, o Spider-Man e a Penny Parker. Penny Parker. E aí, vamos lá. A história do Venom se entrelaça totalmente, né? Com o Homem-Aranha e a família dele. E aí, promete uma fusão de seus poderes extraordinários enquanto se unirem. Venom compartilha parte do seu simbionte com a aranha e com a Penny, ativando suas próprias habilidades simbióticas. Em perigo, eles podem converter o simbionte em espinhos explosivos. Caraca! Tomara, assim, né? Pra quem não sabe, o Carnificina surgiu disso. De pegar um pedaço do simbionte. Não, mas que isso não aconteça. Mas, se for controlável, é legal. Deve ser algo como a Feiticeira Escarlate com o Magneto. Deve ser alguma coisa nessa pegada. É um bom bostizinho, cara. Pra juntar os três. Renascimento do Guardião. Warlock, Senhor das Estrelas e Mantis. Pô, tinha que ser o Raccoon, não? Desde que se juntou aos Guardiões, blá, blá, blá. Utilizando sua magia quântica, o Guardião Dourado jurou pra exigir seus camaradas. Quando, em batalhas juntos, o Adam Warlock aprimora o poder cósmico do Senhor das Estrelas e Mantis, concedendo-lhes o poder do renascimento em Cazulo. Além disso, ajustamos as mecânicas e aprimoramento de algumas habilidades de equipe. Cada habilidade de equipe está pronta pra brilhar, garantindo uma experiência heróica e inspiradora. É porque eles querem que o Team Up seja tipo a Suprema da Suprema. Que quando isso esteja em jogo, o outro time vai ter que se virar nos 30 pra fazer um combo que supere aquele combo. Então é como se fosse um Super Trunfo de Super Trunfo. Não vão ser mais personagens counterando personagens. Vão ser Team Up Abilities contra Team Up Abilities. Não sei se eu gosto disso não, confesso pra vocês. E aí nós temos nerfs e buffs para todas as roles e alguns personagens dentro dessas roles. Vamos lá. Doutor Estranho, recalibramos a capacidade de dano do Doutor Estranho para melhor ressoar com seu papel de vanguarda. Ou seja, ele está dando menos dano. Foi nerf. É a forma mais bonitinha de falar que foi nerfado. Aprimorando seu poder de linha de frente. Ou seja, ele está tankando mais e dando menos dano. Groot, balanceamos meticulosamente as suas habilidades de parede de árvores e sua sobrevivência. É porque ele estava ficando imortal, basicamente é isso. Então eles provavelmente nerfaram. Cara, eles falam muito bonitinho pra nerfar, né? Eles balancearam de uma forma bem delicada. Eles nerfaram o Groot e o Doutor Estranho porque eles estavam muito idiotas ali na linha de frente. E aí temos o Magneto, né? Que eles reformularam a lógica das habilidades do Magneto. Pra deixar mais poderoso ali a geração de barreiras magnéticas, né? Tipo o Metallic Curtain. Não deve ser Cortina Metallica, é? Mas livremente. Ou seja, mais vezes que ele provavelmente controle melhor a entrada e saída desse escudo. E aí ele também consegue neutralizar de forma mais efetiva os ataques em inimigos. Além disso, o escudo de metal, que seria o baluarte de metal aqui, pode agora ser auto-aplicado, concedendo-lhe uma maior autonomia no campo de batalha. Interessante isso aqui, tá? E aí temos Penny Parker. Eles ajustaram o estilo de combate dela pra ficar com um ataque mais veloz, né? Com seu botão esquerdo. Aglomerando teias cibernéticas. Para evocar a sensação de liberdade de uma grande arma. Esta alteração visa proporcionar uma experiência mais imersiva ao pilotar a Mecha como Penny. Ah, não sei se... Tem que ver, essa dela aqui eu achei meio estranho. Duelista. Pantera Negra, primeiramente. Amplificamos a habilidade do Pantera Negra de escalar. Então o Pantera Negra tá escalando mais, levando seu potencial de desencadear combos impressionantes. Além disso, quando o Pantera Negra acionar a habilidade de equipe com a Magic, ele ganha a capacidade de invocar um portal de disco do Limbo à vontade. Rela. Ajustamos as capacidades dela de médio a longo alcance, garantindo uma experiência de combate mais equilibrada envolvente. Virou Sniper. Homem de Ferro, melhoramos a capacidade ofensiva de longo alcance do Homem de Ferro, proporcionando-lhe um poder de superação muito mais formidável. Além disso, upgrade da sua energia gama na habilidade de equipe ao usar sobrecarga de armadura. Hum, foi aumentada. Bom. Namor, para aumentar a mobilidade de Namor, ajustamos a habilidade Benção das Profundezas para que, quando ativada, Namor possa se mover livremente no ar. Além disso, aumentamos adequadamente seu dano. Ele estava dando menos dano que a maioria dos duelistas. E a habilidade dele de... Eu não sei se é exatamente esse nome, mas na tradução literal, Benção das Profundezas, né? Que ele ficava parado lá. E ficava extremamente alvo de todo mundo. É, agora você pode ir saindo de fininho. Ou avançar, se precisar. Justiceiro, ajustamos o tempo de uso. Ativos de sua habilidade de equipe com Rockchair Raccoon. Nessa nova versão, cada janela de habilidade de equipe se torna ainda mais preciosa para o justiceiro. Então, não dá mais para spamar. E aí, vamos lá para os estrategistas, os suportes. Vamos lá. Loki. Mexeram na ilusão para ela ficar mais ativa, para ela participar mais ali, né? Para depender mais dessas ilusões. Porque a galera colocava e, tipo... Whatever. Ninguém ligava para ela. E aí, então, agora a cura e o dano, de sua forma primária, foram ligeiramente modificadas para equilibrar. E também tiveram aí a questão das ilusões poderem participar mais do combate, adicionando profundidade e estratégia à gameplay do Loki. Mantis. Enriquecemos a habilidade suprema de Mantis, concedendo-lhe a capacidade de oferecer suporte de sobrevivência aprimorado para toda a equipe. Fornecendo saúde temporária aos aliados, já com saúde máxima. Então, ela cura e excede. E aí, garante uma vida extra. Interessante. Interessante. É bom que agora, talvez, ela tanque algumas ultimates. Porque a habilidade suprema dela, comparada à da Luna, não fazia sentido, né? Pegar ela. Agora, sim, faz mais sentido. Gostei. E aí, temos também algumas modificações que foram feitas pelos feedbacks dos jogadores. A gente teve que preencher um monte de formulário. Quem pegou o acesso ao Alpha lá, a gente recebeu no e-mail os formulários e tal. E aí, aprimoraram o feedback tátil. E o impacto geral durante esse teste de heróis passarão pelas seguintes. Ações de habilidade. Ajustamos meticulosamente a interrupção e transição de ação de cada herói. Visando minimizar as restrições nas ações dos jogadores. Permitindo que eles liberem seu potencial máximo. Efeito visual e sonoro. Ajustes significativos aí. Para garantir que os jogadores possam perceber distintamente o sucesso e a eficácia de suas ações. Eu falei que o feedback de áudio estava estranho, lembra? Para quem acompanhou as lives aí, estava bem, bem estranho. Câmera de habilidade e vibração. Melhoramos o desempenho da câmera de habilidade no jogo. E o feedback da vibração para intensificar a sensação de impacto. A tela dá uma mexidinha, né? E a câmera ali, né? E junto. Escalada de paredes e colisões. Eles mexeram na lógica ali para que as colisões de paredes fiquem mais suaves. E também garantiu uma escalada fluida sem interrupções. Para que os jogadores dentro do ambiente sintam um fluxo melhor ali ao jogar. Feedback de mira e interface de combate. Otimizamos o feedback da mira para acertos. Adicionamos indicadores de barra de saúde para cura. E estados especiais. E melhoramos os avisos para acertos e derrota iminente. Para fornecer aos jogadores informações mais claras do campo de batalha. E eles falam aqui para baixo. Eu vou explicar mais rápido para vocês porque é muito texto. Mas, basicamente, eles vão colocar um sistema de ban. Muito similar do que acontece no LoL. Só que não é exatamente igual. Eu não vou te falar que é exatamente igual porque eu não lembro muito detalhadamente do sistema do LoL. Mas, vocês me digam aí nos comentários se é igual ou não. Basicamente é o que? Somente em torneio, tá? Nas ranqueadas ainda não vão estar habilitados pelo que eles falaram. Somente acima do diamante, né? Diamante 3, pelo que eles falaram. E em torneios. O banimento vai acontecer da seguinte forma. Um capitão de cada lado, provavelmente o primeiro player de cada lado. Vai escolher um personagem para salvar e dois para serem banidos. A ordem que isso vai acontecer é um ban. Um ban e uma escolha de salvamento. Uma escolha de salvamento e um ban. E um ban. Então, é isso. E aí, obviamente, que vai estar banido para os dois times. Não vai dar para pegar durante a partida. E o que for salvo, não pode ser banido. Depois que ele é salvo, ele não pode ser mais retirado do jogo. Então, eu achei bem simples. Bem interessante, acho. Na real, o sistema. Inclusive, o Overwatch poderia se adequar a um estilo de banimento igual a esse aí que eles colocaram, né? Salva um aqui. Aí, ban e um aqui. Salve e ban e aqui. Salve e ban e aqui. E ban. Pô, seria muito interessante, cara. Alguns personagens que estiverem muito broken fora da curva, eles seriam banidos, obviamente. Ou, de repente, até salvos, né? Então, seria bem bacana de ver isso acontecendo no Overwatch. Mudaria bastante o meta com muita frequência. Porque abriria margem para ter que lidar com um problema que, de repente, o ban era justamente para lidar com esse problema. Então, você vai ter que se virar nos 30. Não sei se é bom ou se é ruim. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Mas, me digam aí se vocês gostaram desse monte de novidade que está chegando com o close de beta do Marvel Rivals. Se você quiser jogar, não esquece. Live lá, rodando para fazer o drop daqui do beta. Se você tiver interesse também em trocar uma ideia, chega lá falando o que você espera do jogo. Se você está muito hypado ou não. Lembrando que tem acesso beta também para os consoles, né? Principalmente aí o Playstation que fez uma ação junto do Marvel Rivals. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou adorando trocar ideia com vocês sobre o Marvel Rivals. Não esquece de compartilhar, de garantir que você está inscrito no canal. E eu vou ficando por aqui. Você fica por aí. Fica firme. Fica goide. Fui.